Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry, e nesse vídeo irei comentar sobre 5 preocupações que acabam com a sua saúde mental. Afinal, certas coisas só prejudicam você. Sério, às vezes você está concentrado em uma ação, em um plano, e do nada, começa a se preocupar com algo que ainda nem aconteceu. Ou com algo que você acha que está acontecendo, mas nem sabe ser um fato realmente. E na boa, isso só te desmotiva, te frustra e te destrói por dentro. Sério, quanto mais se preocupar com essas coisas desnecessárias, mais a sua saúde mental se desequilibra, ficando instável. Por isso, quero descobrir quais são essas coisas que você não deve pensar e nem se importar. Então vamos ao que interessa. Será que a pessoa é confiável? Tem indivíduos que cometem um sério erro quando são traídos por alguém. Porque ao invés de aprenderem com essa lição, eles criam um trauma. Consequentemente, depois dessa trágica relação, eles desconfiam totalmente de qualquer pessoa, a ponto de não criarem nenhuma conexão com ninguém. Justamente por se afastarem e se protegerem no isolamento. Só que isso não é um aprendizado. Não é uma evolução. Isso é medo. Uma preocupação exagerada em saber se fulano é confiável ou não. E claramente de tanto se preocupar com isso, é óbvio que inconscientemente, você decide não confiar. Porque a sua mente lembra automaticamente daquela vez em que você foi prejudicado. E qual seria o prejuízo disso tudo? Bom, você deixa de aproveitar experiências e oportunidades. Você deixa de viver praticamente. Porque ao exagerar na desconfiança, você não estabelece nenhuma relação com ninguém. E não falo só na questão amorosa. Estou falando também de negócios, amizades e até contatos que poderiam aumentar a sua influência em um ambiente. E você até pode achar que isso tudo é desnecessário, que basta viver sozinho sempre. Mas estar sozinho é algo momentâneo e adaptável. E não permanente. Ficar sozinho não é um estilo de vida. É uma estratégia. Por isso, se você ficar em um estado solitário para sempre, dificilmente o seu sucesso vai pra frente. Justamente por não ter contatos. Entende? Logo, não se preocupe demais com essa questão de confiança. O que você deve fazer é conversar e se relacionar com as pessoas. Sem se apegar, sem criar expectativas, sem criar compromissos ou intimidade muito cedo. E caso com o tempo a pessoa demonstre que é confiável, aí sim você pode criar uma conexão com ela. Então lembre-se, não é pra você criar um trauma depois que alguém te decepcionou. E sim, aprender uma lição. Será que irei conseguir me manter no futuro? Outra preocupação que tira o foco de uma pessoa é justamente essa pergunta. Em vez do indivíduo pensar somente no seu plano, ele tenta descobrir se tudo aquilo que ele faz hoje e pensa em fazer amanhã, dará a ele os recursos necessários para se manter. Ele se preocupa com o dinheiro que terá no futuro. Mas convenhamos, isso além de inútil, é algo que só te perturba. Porque não dá pra saber. Sem contar que quantas pessoas que estavam bem sucedidas perderam tudo em uma crise. Enquanto os que estavam na pior se deram bem. E quantos que já bem sucedidos souberam se adaptar e ganharam mais ainda em um certo acontecimento. Portanto, ao invés de você se preocupar desnecessariamente se terá dinheiro amanhã, foque no que deve fazer hoje. Foque na sua produtividade atual. Porque se você tem o dinheiro necessário para custear os gastos do dia, ótimo, já tá de bom tamanho. Sabendo disso, esqueça se semana que vem, mês que vem, ou daqui a alguns anos você pode ou não ter dinheiro. Apenas se concentre no hoje. Porque caso faça tudo certo, você não se preocupa e ainda se garante financeiramente. Afinal, se você se concentra no atual momento, você conseguirá prever o que está por vir. E com esse preparo, conseguirá duplicar ou até triplicar aquilo que tem. Não há ninguém do meu lado. Geralmente quem se importa com isso é aquela pessoa que foi afastada pelos outros a vida inteira. Sofreu discriminações, injúrias e até preconceitos, a ponto de se ver sozinho nesse isolamento forçado. E nessa solidão ele pensa consigo mesmo. Será sempre assim? Será que todos os dias irei acordar apenas comigo mesmo até o dia da minha morte? Porém, independente da sua situação e dependente de quem seja, isso não é pra sempre. E você não precisa forçar as coisas para achar alguma pessoa que queira estar ao seu lado. Que queira criar uma lealdade com você. Não há necessidade de correr atrás dos outros, de agradar excessivamente alguém e de perder tempo com pessoas que nem se importam com você. Basta ter calma e aproveitar esse seu momento sozinho. Trabalhe, estude, se concentre e conheça a si mesmo. Dessa maneira, uma hora ou outra cuidando de você mesmo e adquirindo mais maturidade e desenvolvimento, você achará alguém ou até mais pessoas que queiram estar próximas a você. Por isso, não se preocupe se não tem amigos ou não tem ninguém que possa te apoiar hoje. Hoje você tem a si mesmo e isso já importa. Será que sou bom o suficiente? Muitos se preocupam com essa dúvida. A pessoa pensa toda hora se as suas habilidades são o suficiente para que ela garanta um objetivo. Se ela, em termos emocionais, é capaz de aguentar as pressões da vida, se ela é capaz de superar o potencial de outros e assim por diante. São inúmeros pensamentos sempre se comparando com os outros e analisando as dificuldades que estão pela frente. No entanto, esse tipo de preocupação geralmente causa um efeito negativo, até porque, quando a pessoa duvida de suas próprias capacidades, ela passa a não ter certeza de mais nada. E, por conta disso, geralmente o resultado desses pensamentos é considerar que ela não conseguirá alcançar aquilo que ela deseja ou que ela é inferior aos outros que estão tentando fazer a mesma coisa. Ou seja, a tal da preocupação se torna uma desmotivação. Portanto, ao invés de se preocupar com isso, pense somente em como você pode melhorar, no que deve fazer para que as suas habilidades melhorem a cada dia mais. Dessa forma, você não perde tempo com comparações e análises desnecessárias. Você somente foca no seu treino, garantindo o seu melhor, o máximo do seu potencial. Tempo perdido. Não adianta você pensar no que já aconteceu. Não adianta pensar, ah, eu deveria ter feito isso, ah, isso era o que tinha que ter acontecido, blá blá blá. Pensar nessas coisas não traz de volta a oportunidade que estava nas suas mãos, e nem mesmo corrige os defeitos das ações que tomou em determinado momento. A realidade é que se preocupar com o tempo perdido é algo que até atrapalha o seu presente, pois enquanto você se importa com aquilo que perdeu, perde aquilo que está acontecendo agora. Logo, essa atitude vira um ciclo, já que você se preocupa com o que já passou, e deixa o que está na sua frente agora, passar sem aproveitar. Resumindo, a sua vida inteira, some aos poucos, sem você nem perceber. Sabendo disso, não se preocupe com o passado, mesmo que as consequências ainda estejam presentes hoje na sua vida. Se preocupe apenas com o que está acontecendo agora. Porque se há uma solução, se há uma forma de melhorar a sua vida, ela se encontra no agora, e não lá atrás. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado, e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção, e até mais.